Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, olhando o mega anúncio aí, tá aí pessoal, essa linda Dodge Ram, essa é a 2500 Laramie, né, 6.7, pensa num carro bonito, viu pessoal, olha o detalhe do carro aqui, ó, vocês estão vendo, é bruto aí, o caminete muito bruto, pessoal, e meus amigos, todos esses anúncios são do OLX, né, já bem claro aqui que a gente não conhece nenhum proprietário dos veículos, e não somos de um de veículos também, né, apenas postamos o Instagram X, né, e pessoal, como eu falo pra vocês, né, ela é 4x4, não é, ela é 4x4, como vocês estão vendo aí, ó, a brutalidade do carro, né pessoal, a altura do carro, e a diesel, né pessoal, o ano dela é 2021, na frente, né, tem que ter uma baita na garagem pra caber um carro desse, viu pessoal, porque o carro é bruto, viu, pensa num carro top, é um excelente carro, pessoal, pra viajar, pra trabalho, né, e o valor dela, pessoal, é 509.900, né, mas o carro é puro luxo, viu, o carro tá bem novinho mesmo, com um ótimo estado, como vocês estão vendo aí, ó, olha só o conforto do carro, banco de couro, pessoal, câmbio automático, né, o carro é completo e tudo, pessoal, e a descrição do vídeo, o link do vídeo tá na descrição, quer dizer, né, e aí, pessoal, pois é, meus amigos, olha o tamanho dessa caçamba aí, carregar bastante coisa, carregar um quadriciclo, um moto, né, é uma caçamba bastante fácil, ele fala em peso, né, pessoal, eu aguento um peso aí, força de arrasto bastante, né, você gosta de puxar aí, repoca, essas coisas, né, pessoal, é um veículo que puxa até carreta, né, pensa num carro bom, cabine dupla, puro conforto, pessoal, o carro é puro conforto, tá aqui no detalhe do banco aqui, ó, lá da Mie, né, e como eu falo pra vocês, pelo ótimo preço, né, de 509.900, né, ano 2021, pessoal, top mesmo, olha esse painel, pessoal, painel todo completo e tudo, né, acabamento do painel, como eu falo pra vocês, pessoal, olha só isso, acabamento, né, é um ótimo acabamento, como vocês estão vendo aí, todo detalhado no painel, esse painel aqui, ó, todo no couro, pessoal, olha essa central multimídia aí, ó, show de bola, né, é, o carro, eu não tenho a desinflar muito esse carro, pessoal, por que que eu não falo pra vocês, né, o carro é puro luxo, justamente, que é um excelente carro, né, só o detalhe dele aqui, ó, tá dizendo tudo, pessoal, e ela é 6.7, né, e, deixa bem claro aqui, ele é 2021, ou 2021, é 2021 pra vocês, então é isso, meus amigos, se inscreve no nosso canal, deixa aquele velho like, né, e, pessoal, é, ao invés de estar próximo a vocês, se querem comprar um carro desse aí, pessoal, vocês não sabiam onde se encontrar, né, e a gente tá aqui pra informar, né, e deixar bem claro, na hora da compra, leve seu mecânico, né, olha a documentação, pessoal, nada adiantar dinheiro, bem assim você que tá vendendo, né, pessoal, olha quem tá vendendo, não vai acreditar em me comprovante e falso, né, e tá aí, bora lá, e tá aí, e vamos lá, A CIDADE NO BRASIL